Hoje no Minecraft Perfeito a gente vai trabalhar pessoal com um item muito importante do Project F Mas provavelmente não é o item que você pensa que eu vou mexer Mas que vai ajudar a gente a ficar muito OP e com muito minério de neutrônio Se liga só Música Olá pessoal, fala Patio Zé, nós estamos de volta pessoal em mais um episódio de Minecraft Perfeito aqui para vocês galera E se vocês gostam da série, por favor, não se esqueçam de explodir de like esse vídeo É muito importante mesmo para apoiar a série Conte mais com a apoiar de vocês pessoal E o objetivo de hoje é pegar 35 mil likes Será que a gente consegue? Olha para esse patinho bonitinho Olha que bonitinho galera Ele só quer o seu like mano Deixa o seu joinha aí debaixo do vídeo Ajuda demais e se inscreva no canal Se inscreva que são vídeos diários de Minecraft para você Todos os dias, dois dias Ao meio dia e às seis da tarde Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Mas afinal, qual que vai ser o item que eu quero fazer? São dois itens galera, que eles trabalham junto Eu quero fazer o pedestal para o relógio E eu quero fazer esse relógio de passar o tempo Por quê? Porque galera, cada relógio desse que você consegue Você consegue acelerar o tempo dos blocos que estão à sua volta Ou seja, se eu fizer esse relógio e colocar ele perto da nossa máquina de produção de neutrônio Vai produzir neutrônio mais rápido Falei para vocês que eu acho que leva em torno de seis minutos cada pilha de neutrônio Vai reduzir muito esse tempo se eu tiver o relógio Mas ele não é barato Olha o pedestal como é caro E o relógio em si, o relógio é até mais barato que o próprio pedestal Mas a gente precisa do pedestal para poder colocar o relógio Ele não fica simplesmente flutuando, tá ligado? Então vamos começar galera, vamos começar a trabalhar Senta a bunda aí E vamos lá que vai ser bem divertido o episódio de hoje Porque a gente vai começar primeiramente fazendo a pedra filosofal Para isso galera nós vamos precisar B Diamante que eu já tenho Redstone e Glowstone Muito fácil de fazer Ah não, mentira que eu estou sem redstone Ah, eu gastei tudo no último episódio Eu vou aproveitar que eu estou aqui em uma caverna Coletando redstone que eu ainda não achei Mas também para pegar carvão Porque ela ainda é necessária para os próximos itens que a gente vai fazer Então eu estou pegando aqui carvão e redstone Mas carvão né, porque redstone até agora eu não achei Aí é só a gente botar o diamante no meio Redstone nas pontas E faz uma cruz de glowstone E a gente tem a philosopherstone A pedra filosofal que a gente tem gasto infinito com ela, tá ligado? Então ela é bem de boa É um item que não vai se desgastar Deixa eu guardar o diamante aqui por enquanto E aí o que que pega galera? Para a gente poder fazer o pedestal Que é o primeiro A gente vai precisar de muito, muito, muito MC A gente vai precisar de dark magic Perdão, matéria negra Matéria negra você faz com esse crafting Que depois você faz com esse E com esse E com esse É meio chatinho Mas eu vou usar os próprios neutrônios aqui Para a gente poder facilitar essas trocas, ok? Então vamos lá Primeiramente a gente faz o seguinte Pega aqui Pesas Tá vendo? Esse aqui vale 512 Baratinho Então a gente pode pegar uma pilha dessa só Eu acho que já vai rolar Quer ver? A gente troca aqui Acho que nem precisa de tanto, tá ligado? Põe aqui Já produziu pra mim, tá ligado? Pronto, pronto, pronto Já põe aqui de novo E a gente vai rupando desse jeito Que é mais rápido Com o próprio baú, ok? Faz Esse Aqui que parece que tem um símbolo comunista E Multiplica ele agora É comunista Tá ok? Nossa mano Tá cheio de energia O que que tá acontecendo aqui? Não que eu esteja reclamando Muito bom Obrigado Mas de onde tá vindo tanta energia? Ah Deve ser daquelas Nether Stars do último episódio Se você não viu o último episódio Vai aí embaixo E coloca Episódio anterior Deixa eu ver aqui pessoal Uma parada Eu quero ver o relógio Não O relógio é muito barato Tá Beleza Beleza galera A gente põe aqui Tá É Aqui já acabou a festa Tá ligado? Beleza Ok A gente vai precisar de mais um pouquinho Galera Pronto Por hora tá bom Na verdade O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou fazer mais um Sabe por que? Porque eu gosto de Esse aqui pode ser útil Pra mim depois Eu manter ele Do jeito que ele tá Beleza Tá Agora sim Aí a gente vem Vai precisar de um bloco de diamante A gente não tem diamante suficiente Mas isso também não é um problema Lembra que eu falei Que depois que a gente começasse A produzir O neutrônio Isso é muito mais fácil Por causa do MC dele É fácil mano Põe aqui Ó Ó Uma pilhazinha Uma pilhazinha Ó Deu um só Não pera Beleza Aí ó Quatro Não vou precisar de mais Isso Pronto Tá bom assim Nove Aí a gente vem Faz um bloco aqui Beleza Contorna aqui E a gente tem A nossa primeira Dark Mather Mas agora A porca Começa de piar Porque Aqui já tem Cem mil E eu vou precisar De blocos É quatro cada um Tá ligado? Ainda tem a Red Madam Que eu vou ter que fazer Depois com esse Cratch Por isso que eu mantive Esse aqui Esse Ateros Fuel Aqui separadinho Porque eu vou precisar É galera Não é barato Mano Não é barato Não é fácil Mas vocês vão ver A diferença que isso aqui Vai fazer depois Enquanto a gente vai Esperando produzir Mais Neutrônio A gente pode Ir matando aqui O Hiper Boss Porque querendo ou não A Nether Star Tem um alto limite De MC Certo? Uma Nether Star Vai valer Cem mil Tá ligado? Tá aí ó Vale 140 mil Vale pelo Aí ó É praticamente o mesmo MC É o mesmo MC Então uma Nether Star Equivale a uma matéria negra Então Já que eu tenho que esperar Mesmo Produzir Dark Mather Mano Eu vou ficar aqui farmando Mais Estrela do Nether Já farmei tantas E tantas E tantas Isso não é problema nenhum Pra mim Aí como eu disse pra vocês Cada matéria negra Galera Equivale a uma Nether Star Então eu vou conseguir Mais nove aqui Tá vendo? Só que ainda assim É muito pouco Tem até umas pilhas aqui De Neutrônio Mas aqui olha só As duas Todas essas paradas Que eu tenho aqui Tá dando Caraca mano Tá dando Dois Dark Mather Só mano É muito pouco Ainda vai demorar Um bocadinho Viu galera Aqui ó Eu consegui aqui Duas Eu quero deixar Uma Dark Mather Separada Porque eu vou precisar Depois multiplicar ela Pra poder fazer Acho que o relógio Cara Quer ver ó Project E Na verdade não Pra fazer a Dark Mather A Red Mather Que é a mais poderosa De todas E eu vou precisar De quantas? Quatro mano É muito caro Tá O que eu posso fazer Pra adiantar então Em vez de fazer o pedestal Eu posso também fazer O relógio O relógio leva só quatro Dark Mather Ele é mais barato Eu vou precisar ver Vamos lá Quantas Obsidianas? Perdão Obsidianas não Duas Glowstones Tá Então vamos lá Duas Glowstones Uma, duas Beleza Aí A gente vem E pega Obsidiana Tem Obsidiana Precisa de quatro? Eu sempre esqueço Minha memória é um lixo Um, dois, três Quatro Beleza Nós vamos precisar Do relógio O relógio é Headstone E quatro Ouro A gente já pode fazer O relógio se quiser Então Só eu voltar aqui Volta aqui Tá vendo? Pera aí Faz assim Coloca aqui Vou fazer o relógio Uma vez Tá pessoal? Já que Tá na mão Tá ligado? Pronto Beleza Beleza Relógio feito Será que eu não posso Descer ele na mão não? Não É, não tem Ou será que Deixa eu ver Não No pedestal É Não, não Pessoal Não tem jeito não Eu tenho que ter o pedestal Tenho que ter o pedestal Pra ele funcionar Não acontece nada aqui Não acontece nada É, eu preciso do pedestal mesmo Cada item que a gente faz aqui É um custo galera Tô falando sério É bem custoso fazer Eu tô pensando em fazer o seguinte Eu vou adiantar outra parada aqui Que eu vou Querendo ou não Precisar Eu vou pegar aqui As minhas pilhas de neutrônio Que eu lutei pra conseguir Mas Eu vou Eu vou sapecar aqui Mano Eu vou precisar de quatro delas Eu vou ter que gastar tudo Mano Eu vou gastar tudo Beleza, quatro Aí com o que sobrou Eu vou fazer aqui Seis desse Gente, sei Acho que eu precisava de É Não, tá bom Tá bom Isso, isso Aí a gente já adianta Traz aqui Põe desse jeito aqui Põe aqui Põe aqui E a gente consegue a nossa primeira Matéria vermelha Porque a gente não precisa ficar Craftando É só ir trocando À medida que a gente for Precisar mais Porque lembrando A matéria vermelha Ela é necessária Aqui do crafting Até pra outras coisas também Se você quiser fazer umas ferramentas Mais OPs Depois e tal Mais boladonas Pra facilitar a minha gameplay Eu posso também Já que eu tô aqui armazenado Mas por hora Como eu disse Meu objetivo mesmo É fazer esse pedestal Que Tá caro pra caramba Conforme a gente conseguir Muito MC Galera Vai ser uma parada bem legal Que eu vou fazer aqui Com vocês agora Que é uma farm De MC Infinito Se liga só Como é feito Eu não sei fazer exatamente Eu olho tutoriais Pra fazer direitinho Mas eu acho que eu consigo Explicar pra vocês É basicamente Uma fusão de itens Do Project E Com o do Extra Utilities Então Eu peguei aqui Alguns itens Que eu vou precisar Eu fiz Dois baús de energy condenser Eu fiz Um Alchemic chest Dois itens Do do Extra Utilities Dois transfer node Também do Extra Utilities Seis speed upgrades E três talismãs Todos eles Do Extra Utilities Também Vocês vão ver Como é que vai funcionar Galera Primeiramente Vou pegar aqui Um baú E vou colocar Um aqui Um aqui Os dois baús Aí eu dou um bloco de espaço Na verdade Eu acho que tá tudo bem Pode deixar aqui No bloco de espaço E boto o baú alquímico aqui Desse jeito Eu venho e coloco Um transfer node Aqui Desse jeito E um outro Aqui Desse jeito Beleza galera Agora Eu vou precisar De dois machados De ouro Ok Um machado Eu vou deixar ele Do jeito que tá Bonitinho Intacto O outro galera Eu vou gastar ele Até Ficar faltando Um uso dele Se eu usar A arma quebra Ele aqui no momento Ele tem Seis mil De energia Então eu vou gastar ele Até ficar com Cento e noventa e dois Galera Bem menos Tá ligado Eu posso até usar Os bichos aqui Pra desgastar mais Pra dar uma adiantada Mas enfim galera Eu tenho que ir quebrando Quebrando o bloco aqui Até ficar com Cento e noventa e dois Não é uma tarefa demorada Porque como vocês sabem A durabilidade Do ouro É ridiculamente baixa Deixa eu usar aqui Com o animal Pra ajudar Ó Só pra facilitar Beleza Aqui ó Ele já tá com Eita Quem me acertou Ah mano Tá lotado de monstro Aqui Eu também não quero assim Eu não quero Eu quero só quebrar Minhas madeiras Ah droga 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 O talismã De reparação Tá atrapalhando Galera Desculpa O que que acontece Eu vou precisar dele Para a nossa farm Mas como eu tô utilizando ele no momento Ele tá dando uma atrapalhada Calma Eu tenho que tirar ele do meu pocket Do meu bolso Fazer o seguinte galera Vou deixar aqui meus talismãs por enquanto Até eu conseguir arrumar estranho Desculpa Desculpa ter rolado isso Vamos voltar lá Vamos quebrar as árvores de novo Prontinho O nosso machado tá quase quebrando Ele tá só com cento e noventa e dois de energia Galera Aí o que que eu vou fazer Eu vou pegar aqui um dos itens dos filtros Esse primeiro aqui Vou colocar esse machado Praticamente quebrado aqui Aí eu venho Coloco esse filtro aqui Junto com o 3 Speed Upgrade Que eu dei multiplicando Para poder acelerar o processo O outro A gente vai colocar O machadinho completo Tá Coloca ele aqui Com o outro 3 Speed Upgrade Aí galera Eu posso voltar e pegar o talismã Né Que agora não tem mais problema E eu vou colocar ele aqui Perdão Aqui No baú alquímico Se eu quiser colocar aqui Mais talismã de reparo Aqui Sapecar aqui Eu posso também Mas por hora Já tá bom Esse tanto aqui Aí você vem aqui no baú do meio E coloca o machadinho aqui em cima Que tá quase desgastando Quase quebrando Aí você vem com esses Transfer Pipe aqui Você conecta esses baús aqui Tá ligado? Desse jeito E aí você vem cá E conecta esse Nesse E já tá pronta A sua farm De MC infinito O que você vai fazer agora Pra terminar? Você pega esse machado Que tá completão aqui O que vai acontecer? Você vai pegar Deixa eu fazer uma parada Antes Antes de fazer isso Vou aproveitar Que esse Repair Talismã É muito barato Que ele só tem 490 E vou Multiplicar um pouquinho ele Vou aproveitar aqui Vai dar um monte aqui Beleza Mais 4 Aí assim Vai mais rápido Quanto mais eu colocar Mais rápido Vai Eu posso pegar aqui Tacar uns ouro também Que não tô utilizando E tal Meu menu tá cheio Droga Ah Tira isso aqui Vai que eu não tô precisando mais mesmo Vamos colocar aqui mais Beleza Pronto Tá bom E aí você coloca aqui agora então O machado de ouro Zero bala E vai começar o trabalho Olha o que que acontece Ele vai começar a multiplicar Galera vai dar um bug E ele vai começar a multiplicar Como vocês estão vendo aqui Machados desgastados Eles vão passar pra cá E eles vão começar a ser reparados Olha eles estão sendo consertados Por causa do repair talismã Quanto mais talismã a gente tiver Mais rápido ele consegue ser reparado E aí ele vai vir pra cá E aqui vai ser onde a gente consegue Multiplicar as paradas Tá vendo que vai estar alojando Machado aqui ó A gente pode Sei lá mano Que item que a gente pode deixar Pode deixar uma dark matter mesmo Uma dark matter boladona Deixa aqui ó Começou ó Aí toda vez que vai aparecer no machado Vai acumulando Entendeu? E vai aumentando aqui Então vai chegar uma hora aqui Que a gente vai estar lotado De dark matter É só questão de esperar E vai gerando energia Desse jeito Machado desgastado Vai multiplicando infinitamente Aqui ele é consertado E aí ele vira De 192 de energia Para 6 mil de energia Ele passa pra cá Consertado E aí a gente põe o item Que a gente quer E vai gerando Demora um pouquinho? Demora Mas aí ó Já conseguimos a nossa primeira dark matter Tá vendo? Bem prático A gente tem MC sendo gerado aqui A gente já tem 3 Tá vendo? Sendo gerado aqui Inclusive eu posso até tacar aqui Pra poder ajudar Ó Dar um gás aqui Que eu tô precisando Cês sabem que eu tô precisando E a gente tem Machado Sendo produzido aqui E gerando energia Para a gente Eu posso conseguir Diamante rapidaço Aqui galera Se eu quiser E pronto ó Já conseguimos aqui Mais uma dark matter Que a gente pode vir aqui E transformar em bloco Tá ligado? Aí ó Mano Eu utilizei pessoal Energia Pra poder aumentar O número de speed upgrades Olha aqui o que aconteceu Tá produzindo muito rápido Agora Eu tô com 35 speed upgrades aqui Que faz ficar mais rápido E 35 aqui mano Olha pra isso Mano do céu Tá Eu preciso Mano Agora GG Velho GG Galera Acabou 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 Ficou fácil agora Olha só A gente vai conseguir aqui agora Olha isso galera 5 mano 5 a gente precisa de Acabou 4 A gente precisava de 4 Já foi Aí o que eu vou fazer agora galera Eu vou multiplicar Red matter Vai demorar mais Porque ela Nem vai demorar tanto assim mano Olha Eu vou aproveitar Tacar umas dark matter aqui Mano Mano Tá muito rápido Olha Véio do céu Olha o que eu fiz galera Aumentei o número de talismã E de speed upgrade Tá Acho que já foi né Já foi Podemos fazer o nosso primeiro pedestal Mano Eu posso fazer vários relógios agora velho Sério mesmo E aí vai ficar muito rápido Eu acho Beleza galera Aqui ó Fizemos Será que eu vou fazer mano Namora Uai Eu não tenho o suficiente ainda não Pera Pera Calma 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 O que tá acontecendo aqui Falta um ainda Tá Agora vai Era cinco Ó Era cinco Nossa Que viagem Eu viajei que era quatro Desculpa Agora foi Aí o que eu vou fazer mano Eu vou multiplicar um de cada Quer ver ó Beleza Conseguimos o red matter Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Aqui ó Consegui um relógio Já tira Aí o pedestal vai demorar O pedestal vai demorar Não Nem vai demorar tanto não cara Mas vai demorar um pouco mais Então vamos dar uma guardada Porque aí com dois relógios O processo vai ser Bem mais rápido Eita mano Eu fiquei dormindo aqui Girou dois pedestais Não era pra fazer isso não Aí o que eu vou fazer Enquanto isso galera Olha aí ó Vou deixar uns neutrones Muito Nossa senhora Tá bom Tá mano É Eu acho que tá fora de controle Acabamos a série Eu tô produzindo muito mais neutrones Do que eu imaginava Que eu ia fazer Mano do céu Ah não Gastei errado Desculpa galera Nossa eu sou burro Mano Eu não preciso nem mais Do gerador de neutrones Não velho Acabou Jesus amado Mano O que foi que eu fiz galera Eu criei um monstro Eu criei um monstro galera Deixei gerando velho Deixei gerando É isso aí Vou deixar aqui tudo Vou tacar aqui tudo É Eu ia usar isso aqui Mas não sei mais Se eu vou precisar Tá ligado Não Deixa eu tirar aqui Da frente da crafting table Que também não é da hora Mas é o seguinte galera A gente põe aqui assim ó E põe essa eloginha É Opa Perdão Abre aqui com o botão direito Abre Abriu Deu um pouco de delay Acontece Bota aqui Aí bota o outro aqui Por que esse aqui não tá abrindo? Esse aqui Tá Esse aqui já foi Ah Tem que clicar com shift Pessoal Perdão Eu esqueci disso E Xablau Aí eles vão acelerar o tempo E o Neutron Collector Vai começar a gerar Bem mais rápido Ele é muito mais rápido Acho que quanto mais celores você colocar Mais rápido fica Tá E aqui na nossa farm A gente pode Apelar a nível absurdo mesmo Tá ligado Pra gente ter muito neutrônio E não perder tempo Porque a gente precisa de bastante mesmo Pra qualquer crafting dessa série Tá ligado Beleza galera O que eu posso dizer agora É que a primeira etapa Foi concluída Que quer produzir bastante neutrônio E eu poderia dizer que agora Começa a série de verdade Porque agora galera O que que acontece A gente vai começar A saga dos mods Que é conseguir O Infinite Catalyst Que a gente vai precisar De todos esses itens Que envolvem Explorar vários mods Diferentes Então meus amigos Agora começa A nossa saga A verdadeira saga Que é Conseguir Essa bodega véia Então Deixe muitos joinhas Pessoal A nossa farm Tá um absurdo Tá um absurdo Cabuloso Tamo junto Eu fico por aqui Até a próxima Falou E fui Deixe seu like pessoal E olha a velocidade Isso aqui Ai eu tope Deixe seu like